Ó, 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 toma aí bebezão E pega a fita dos moleque, chefinho e dreader E tu não vai, tu não desce, tu não sobe, tu não desce É sucesso, é mano DJ Tu deslizou bem gostoso, você quicou bem gostoso Você vai sobe de novo, você vai descer de novo Tu deslizou bem gostoso, você quicou bem gostoso Você vai sobe de novo, você vai descer de novo Vem cá, senta, senta, tu senta agora Novinha safadinha, tu desliza e é bola Tu desliza, tu desliza, tu desliza e é bola Vem cá, senta, vem cá, senta Senta, tu senta agora Novinha safadinha, tu desliza e é bola Tu desliza, tu desliza, tu desliza e é bola Tu desliza, tu desliza, tu desliza e é bola Olha mulheres, fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro E eu vai rebolando, 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 rebolando Fica de pica, de pica, de pica, de pica, de quatro E eu vai rebolando, 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 rebolando Filhota, rebola, 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 vai É sucesso, é mano DJ Vem cá, senta, senta tu, senta agora Novinha safadinha, tu desliza e é bola Tu desliza, tu desliza, tu desliza e é bola Tu desliza, tu desliza, tu desliza e é bola Olha mulheres, fica de quatro Fica de quatro Fica de quatro E vai, 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 rebolando Fica de quatro Fica de quatro E vai, rebolando 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 E vai, rebolando Rebolando Bebeires Chega